Está chegando no seu rádio Estação Caipira Programa Estação Caipira Sertanejo, forró e a cultura Está chegando em seu rádio Severino e o Estação Caipira Eu aqui de novo, chachá, eu aqui de novo, para chachá, eu aqui de novo Eu meu filho, se venindo preguiça, aqui nas tardes da Saipa FM Fazendo um especial de São João A partir do dia 22 de maio, das 17h até as 19h Prepare o terreiro, a pamonha cajico de cor Que estamos chegando meu filho